Fala galera, acabei de chegar em casa, a Fê já chegou, a gente se viu lá embaixo, acabamos se encontrando junto lá embaixo e ela tá aqui fora. Ela ficou aqui fora porque eu queria gravar qual vai ser a reação da Jessie de ver ela. E ela ficou aqui fora e vamos abrir a porta agora pra ver a Fê chegando da Itália, não viu a Jessie ainda. Fê chegando! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto